Quer jogar o game mais falado do ano totalmente de graça? A Central te ajuda! Vamos sortear um PlayerUnknown's Battlegrounds pra você! E você não pode ficar fora dessa! Pra concorrer totalmente de graça, é só clicar no link na descrição desse vídeo e participar do sorteio! O resultado sai no próximo domingo, dia 28 de janeiro, durante a live stream da Central! Jogar Battlegrounds totalmente de graça é só aqui na Central! Utilize o link na descrição e participe do sorteio! Jogar Battlegrounds